E eu que fiz! Está a ser um bocado de coisa. Meio trola ou não. Espera aí, deixa-me escolher as mandas. Está tão bem apertadinho. É água e acho que é mais fácil. Fica aqui. Tem que gelar. Tu viste? Meio sapatinho. Juiz. Pronto. Abre isto, hein? Estevam. Vou pôr água aqui, não é? Dentro ou mesa de fora? Ok. O que é por aqui? É por meio. Faz um minuto. Está ali? Está ali? Não, estamos lá fora. Está com complicações secretárias. já está de cama. Como a gente pode deixar? É? Falar o lugar, votre сознimento? Eu dou então. Não tem pouco tempo. Pouco tempo sabeしょ? Está com 30 semanas. Mas já está de cama a 6 semanas. E os pais? 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 E os pais?